Tio Karatá! Mãe! Meu filho lindo! Como é que você tá? Ai meu... E esse cachorro aqui? Ai, tchim! Ai, não posso pro cachorro, tenho alergia. E você, filho? Tá tão magrinho, não tão te alimentando nessa casa? Mas essa aí também tá se alimentando, que é uma beleza, né? Yeah! Ah, oi, crianças! Tudo bom? Vocês tão enormes! Já viraram mocinhas, né? E os namoradinhos? Oi, tudo bom? Mas vem cá, onde é que eu posso colocar minhas malas? Trouxe roupa por uns 10 dias! Essa daí é a minha maquiagem! Não? Eu não sei do que você tá falando! Eu não acredito que você tá usando maquiagem! É MINHA maquiagem! Vocês não sabem o trabalho que dá pra fazer! Quanto no vídeo daqui que eu assisti pra fazer essas maquiagens que você fica usando! Desculpa! Não tenho maquiagem, Fabi! Eu quero pegar maquiagem! Não vem com ela! Mas você tem que compartilhar as suas coisas! Não! 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 É meu! Agora não vai dar mal, mas usa as coisas juntos! Você não tem o direito de ficar mexendo na minha maquiagem, tá? Não, não! Você pode tirar tudo! Devolve! Um dinjarci, viu? Oh, minha norinha querida! Eu fiz os bolinhos pra você! Maravilhosos! Bolinho de quiabo! Carlinhos adorava quando ele era mais novo! Come aí! Come! Come mais um! Vai! Come outro! Não! Não! Muito obrigada! Esse já foi o suficiente! Obrigada! Eu acho que posso comer mais umzinho, né? Tá bom! Achei! Ouviu isso? Ela deu um espirro! Certeza que tá com a gripe do ornitorrinco! Eu tenho um remedinho caseiro ótimo pra ela! Fazia pro Carlinhos quando ele era bebê! Não! Não se preocupa, minha sogra! Eu tenho certeza que não é nada! Que ela tá bem! É só... Alguma irritação no nariz mesmo! É! Faz sentido, né? Com o tanto de poeira que tem nessa casa! Não sei como é que eu não tô espirrando também! Atchim! Ai, olha só! Já começou a me dar ataque aqui! É minha! Eu vi que você comeu mais! Então eu tenho que comer essa! Não comi não, tá? Tchau! 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 Quem pisca perde! Tchau! 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 Queridinha, eu trouxe um presente pra você Olha só, o vestido que eu usei quando eu conheci o pai do Carlinhos Maravilhoso, olha, cobre todas as partes que tem que cobrir, sabe? Não é igual essas roupas que você tá usando, não Porque mulher do Carlinhos tem que ser mulher direita Tem que usar a roupa decente, entendeu? Com amor, viu? É bom dar uma lavadinha Querida, tu devia aprender a cuidar melhor dessa casa, viu? Tô com todo meu Carlinhos que vive aqui Ontem já se viu, vim aqui tomar uma xícara de café Tá cheio de louça na pia Mas só tem uma xícara aí Enche de besouro, o besouro causa doença Acho que é por isso até que a Caroline tava espirrando Se quando eu era moça e minha mãe me visse fazer um negócio desse Eu ia tomar três dias de surra E me botar de bordo na falmoura É, não é fácil não Mas esses jogos de hoje em dia são tudo criados desse jeito mesmo Assim, ó Não tem educação, é só celular Celular, celular, computador Tá assistindo vídeo no YouTube Ah, que vai não lavar a louça que é bolada É Deus, por quê? Faltou pimenta Porque pimenta é uma coisa muito importante Sabia? Pimenta é bom pro sangue Quando eu fazia as batatas pro Carlinhos Colocava bastante pimenta Ele ficava tão feliz Mas essa comida aqui já tá meio soça, viu? E aí amor, como é que foi passar o dia com a minha mãe? É, pois é Ai, eu tô tão feliz que vocês tão se dando bem Sabe, a pior coisa que poderia acontecer na minha vida É ver minha mãe e minha esposa brigando Mas que bom que deu tudo certo É Um amor de pessoa Que amor Imagina o fone Imagina o fone Imagina o fone Imagina o fone Já percebeu que desde que você chegou Não me deu um beijo de verdade Por que você mudou de canal? Eu tava assistindo Mudei Mudei porque eu quero assistir outra coisa Mas eu tava assistindo primeiro E daí eu sou mais velha Mando na televisão Me dá esse patrulha Que amor Se você vai vir a fone Me dá Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Não deixe você Se você vai vir a fone Ei Ah Ah Broca Bom, é isso, né? Foi ótimo, meninas Foi bom rever vocês, viu? Não deixe os namoradinhos Fazer vocês de besta, não Que foi senta a mão na cara deles Quero, Lin Vai no médico e toma chá todo dia, viu? Bebezinho lindo de mamãe Mãe vai sentir tanta saudade de você, viu? Me liga toda semana, viu? Se você não me ligar, chama a polícia, tá? Eu também vou sentir falta de você, tá? Eu acho que meu filho acertou dessa vez Você vai ser uma ótima esposa Cuida bem dele, viu? Porque se você não cuidar, eu vou te esganar Alguém me ajuda a levar essas malas aqui Porque eu sou uma senhora de tarde, tá? Eu não posso ser tudo sozinha Quando emprestado Eu acho que eu vou te fazer